Ó, quero começar esse vídeo te fazendo uma das perguntas que eu recebi ao longo da minha vida que mais bugou a minha mente. Lá na primeira vez que eu escutei, desde a primeira vez e até hoje, ela me faz pensar bastante em tudo que eu tô fazendo e até mesmo ter grandes respostas sobre pra onde eu tô direcionando a minha vida, né? Pra onde eu tô levando ela. Essa pergunta é a seguinte, o que o seu silêncio diz? É bem subjetiva, mas já eu vou responder ela contigo, vou te explicar ela inteira e acredito que você nunca mais vai esquecer dela, não. Fala galera, João Costeiro aqui, estamos começando mais um vídeo e pô, assim, na boa, um tema que eu particularmente adoro trocar ideia aqui no canal é gente, espera aí, não com tanta frequência, assim, esses conteúdos mais voltados pra desenvolvimento pessoal, entretanto, no nosso ecossistema, aqui no escritório, com toda a equipe, com todos os nossos alunos nos treinamentos, são papos muito frequentes e que a gente sempre acaba aprendendo muito mais do que a gente imaginava que ia aprender quando começou a trocar essa ideia. Mas algo que eu acho bem interessante analisar é que há 10, 20, 30 anos atrás, a gente tinha muito menos conhecimento disponível e de fácil acesso pra qualquer pessoa pra que ela consiga consumir aquele conteúdo, consumir aquele conhecimento, aquele passo a passo a respeito de como ela pode fazer algo, a respeito de como ela pode executar algo, e muito por causa dessa falta de conhecimento, essa falta de conteúdo, essa dificuldade de acesso à informação, diversas pessoas, com certeza, tinham muito receio, muito medo de fazer algo, não porque ela não queria, mas sim porque ela não tinha clareza de como poderia fazer isso. Por outro lado, hoje em dia, a situação mudou completamente. A gente tem diversos conhecimentos disponíveis mundo afora, diversos passo a passo de qualquer coisa que você queira fazer. Se você entrar no YouTube, no Google agora, você vai achar diversos conteúdos com passo a passo, explicações, vídeos tutorial, te ensinando a executar, a fazer aquele algo. Mas mesmo assim, a gente tem aí uma grande maioria das pessoas que tem medo de errar, tem medo de fazer algo, tem medo de tentar algo novo, porque só de pensar na possibilidade de que isso pode dar errado, pode não entregar o resultado que ela esperava, ela acaba tendo um medo, um receio, uma ansiedade que ela prefere ficar parada. Até aqui no canal mesmo, se você for olhar nos vídeos, você vai encontrar um comentário que é muito frequente, e esse comentário é o seguinte, João, eu estudo, 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 tô há tanto tempo estudando sobre marketing digital ou sobre alguma outra coisa que a pessoa queira fazer, mas até hoje eu nem comecei. Parece que eu tô lotado, lotada de conhecimento na minha cabeça, lotado de possibilidades que eu posso colocar em prática, mas é como se na hora que eu sentasse a bunda na cadeira pra fazer, eu travasse, minha cabeça desse um branco, e eu não conseguisse executar o que eu tinha preparado, o que eu tinha pensado em executar. E em cima de todo esse conteúdo, eu separei aqui sete tópicos pra pontuar contigo, pra gente trocar uma ideia aqui, que são tópicos em que, além de eu partilhar contigo muito da minha experiência, né, na minha vivência, como foi isso pra mim, como que eu venci essa parada, e quais foram os resultados que eu tive a partir disso, mas que também acabam sendo tópicos muito baseados em histórias que eu escutei de alunos nossos, de pessoas que realmente estão todo dia nessa batalha pra evoluir, pra prosperar e pra se tornar uma pessoa cada vez melhor, né. E eu não tô falando aí de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas, eu tô falando de, literalmente, dezenas de milhares de pessoas que a gente troca essa ideia todo dia. Então, se liga aí, acho que você vai curtir bastante. E assim, não sei se você que tá me assistindo aqui agora, se interessa e estuda sobre marketing digital, vendas online, ou não, entretanto, eu vou sempre usar alguns exemplos de marketing digital, porque é o tema, o conteúdo que a gente mais troca ideia aqui neste canal, fechou? Então, se algum exemplo não fizer muito sentido praquilo que você tá vivendo, tenta dar uma adaptada aí, porque o conteúdo que tá por detrás, com certeza, vai fazer sentido. Então, vamos lá. Primeira pontuação, primeiro tópico aqui, que eu acho muito importante que você entenda o quanto antes. E, inclusive, esse acabou sendo um erro que eu cometi no início da minha trajetória, que me atrapalhou muito. E esse tópico é o seguinte, quanto mais você estudar, e quanto mais conhecimento teórico você tiver, por mais que, na teoria, essa quantidade de conhecimento, de uma forma ou de outra, seria um sinal de que você tá em um bom caminho, de que você não iria ter dificuldades na hora de fazer algo, na hora de aplicar o que você estudou, na prática, o que mais acontece de verdade com a maior parte das pessoas é que, quanto mais conhecimento elas têm, só que tem muito conhecimento sem campo de batalha, esse conhecimento, na maior parte das vezes, ao invés de ajudar a destravar, acaba travando ainda mais aquela pessoa. Te dando um exemplo da minha própria vida aqui mesmo, né? Quando eu tava lá no meu início, no digital, tinham diversas estratégias que eu queria aplicar, diversas coisas que eu queria aprender, diversas coisas que eu queria executar. Um exemplo de uma dessas coisas era anúncios online, tráfego pago, né? Fazer anúncio no Facebook Ads, por exemplo. E, antes de eu começar a anunciar, ó, de verdade, eu não sei quantos treinamentos eu fiz, quantos cursos pagos, eu não sei quantos vídeos eu tinha assistido, mas eu posso te afirmar que foram muitos. E, toda vez que eu entrava ali na frente do gerenciador e falava vou criar um anúncio, o negócio não saía. Eu demorei meses pra começar a anunciar de verdade, porque eu travava. Só que conhecimento teórico eu tinha muito. Só que, no final das contas, esse conhecimento estava servindo pra quê? Pra nada, né? Servindo pra nada. Só pra ocupar espaço aqui na mente. E eu travava porque ficava com medo de perder dinheiro, ficava com medo de criar as coisas da forma errada, ficava achando que o meu conhecimento ainda não era suficiente, né, pra conseguir executar o que eu queria executar. E depois, né, eu lembro muito bem, teve um momento ali que eu falei, cara, agora eu vou anunciar, e eu não comecei a anunciar. Fiquei inseguro, fui estudar mais, estudei mais e depois continuei inseguro. Até que, no final das contas, chegou uma época ali que eu falei, não, agora, pelo amor de Deus, né, vambora, vambora, vambora anunciar. E eu me comprometi a só levantar a bunda da cadeira quando eu tivesse colocado o meu primeiro anúncio no ar. E o que virou um pouco da minha chave ali foi quando um amigo meu virou pra mim e falou o seguinte, cara, para de pensar que esse investimento que você vai fazer em anúncio vai te dar resultado, esse primeiro investimento. Para de pensar que ele vai te dar resultado. Pensa que é como se fosse mais um treinamento que você tá comprando. Você vai colocar 300 reais ali só pra torrar, né, digamos assim. Você não tem objetivo nenhum de ter retorno com esse teu primeiro investimento. Você só quer aprender na prática mesmo, ver os números aparecendo na tua frente, ver as coisas acontecendo e com o tempo ir melhorando cada vez mais. E assim eu fiz, né, de verdade. Assim, eu fiz e de lá pra cá eu nunca mais parei. Porque conforme eu ia criando ali as minhas novas campanhas, um resultadozinho ia aparecendo, aquele conhecimento que antes não tava servindo pra nada, ele vai começando a se conectar. Antes, parecia que era tudo uma bagunça na minha cabeça. Era um tanto de coisa solta, só que parecia que elas não se conectavam. Minha cabeça não conseguia juntar elas. Mas, o campo de batalha, a prática foi a organizão dessas informações, daquilo que funcionava, aquilo que não funcionava. E com o tempo, os acertos e os diversos erros, eu fui aprendendo cada vez mais a fazer esses anúncios. Então, o primeiro tópico, hoje em dia, muito provável que quanto mais conhecimento teórico você tenha sem ter campo de batalha, maior vai ser a trava que você vai ter pra entrar no campo de batalha. Então, se você tá pensando que essa aqui é a sua solução, te falo. Te falo assim, te dou uma dica. Vai pro campo de batalha logo que é melhor pro seu lado. Tenho certeza que você já escutou por aí, assim, a melhor faculdade que existe é a faculdade da vida, é a faculdade do dia a dia. Então, é bem nessa linha de raciocínio aí. O segundo tópico é o seguinte. E esse aqui, esse eu anotei. Eu anotei lá a primeira vez que eu escutei. Sugiro que você anote aí também. Você vai errar e você vai errar muito. Você pode estudar o tanto que for. Você pode ter os melhores direcionamentos possíveis. Você vai errar. E muito. Assim, goste você disso ou não? Ah, não vou não. Vai sim. Em qualquer coisa que você for fazer. Então, assim, quando você aceitar essa realidade aí no teu coração, tenta colocar na tua cabeça o seguinte. Antes de você conseguir ter o resultado que você tanto quer ter, vamos colocar que, no mínimo, você vai ter que cometer uns 30, 40 erros. 30, 40 erros aí que você vai ter que cometer na sua jornada, no campo de batalha, até que você consiga ter esse resultado que você tá tendo na tua mente aí. Tá tendo como objetivo. E enquanto você não cometer esses 30, 40 erros mínimos pra que esse resultado bata na tua porta, você não vai conseguir ter ele. Na prática, galera, é claro que, é, pode ser que você não erre tudo isso. Mas, coloca isso na tua mente. Porque aí, a partir desse momento, só, a única pergunta que vai ficar é quanto tempo você vai demorar pra cometer esses 30, 40 erros que são necessários pra que você passe a ter esse resultado que você quer? Vai demorar uma semana? Um mês? Dois meses? Um ano? Dez anos? Quanto antes você cometer esses erros, antes o resultado vai bater na tua porta. Então, ó, tenta ser um pouco menos rígido ou rígida consigo próprio, consigo própria. Porque, senão, você não vai conseguir chegar onde você tanto quer chegar. Se permite errar, se libera desse peso aí. Até porque, ó, o terceiro tópico conversa muito sobre isso. Nesse mercado que você tá, nesse objetivo que você tá tendo de conquistar aí na tua vida, vamos supor que, por exemplo, é viver do marketing digital, né? Viver do digital, pagar as contas e conseguir ir prosperando cada vez mais com o tempo. Quando você começar a viver do digital, quando você já tiver acertado em várias coisas e tiver tendo um bom resultado, na teoria tem muita gente que pensa que, putz, a partir desse momento já era, né? Agora é só crescimento, é só evolução, tudo vai dar certo dele pra frente. Mas não é bem assim que acontece. Ainda mais se o assunto é marketing digital, eu te afirmo isso com o coração aberto e muita sinceridade mesmo. Porque, assim, quando você tá lá e tá tendo um resultado, né? Tá ganhando seus 2, 3, 4 mil reais por mês e você quer ir lá pra um resultado de 10 mil reais por mês? Pode ser? Então, beleza. Entenda que, se pra sair do zero e chegar nos 3, 4 mil por mês, você cometeu 20, 30, 40 erros, entenda que pra sair dos 4 mil e ir pros 10 mil, você também vai cometer alguns diversos erros e tá tudo bem, faz parte do game. É como se você estivesse em uma floresta e chega numa determinada parte da tua trilha, da tua caminhada, que existem diversos caminhos que você pode percorrer, que você pode seguir a partir dali, mas que você não sabe qual é o correto. Você não sabe qual é o melhor, qual é o mais perigoso, qual é aquele que você não devia ir por nada. Você só tá ali, na floresta, sozinho, sozinha, olhando pra aqueles caminhos, pra aquelas possibilidades e tem que seguir sua caminhada. No final de algum destes caminhos está o resultado que você quer ter. Pode ser que você acerte de primeira? Pode. Mas pode ser que você vá no caminho errado e depois você tenha que voltar tudo e procurar ir para um outro caminho e seguir nesse vai e volta até que você acerte o caminho. Se o seu objetivo é ter o resultado que tá no final de um deles, não tem gambiarra, não tem pulo do gato. A única forma de ter esse resultado é se você chegar no final da trilha, no final do caminho correto. E em praticamente todos os seus próximos níveis de crescimento, você vai lidar com situações exatamente iguais a essa. Ou você fica parado e fica só tendo aquele resultado que você já tá tendo, de boa, ou então, se você quiser crescer, você vai ter que testar os caminhos que você percebe que pode percorrer. Vai errar, vai quebrar a cara, vai perder dinheiro, vai ficar triste eventualmente em alguns momentos, mas se você não parar, com certeza em algum momento você acerta o caminho e vai para o próximo nível. E ó, não sai desse vídeo antes de você ter a resposta de o que o seu silêncio diz não. Confia, você vai curtir. Mas ó, até agora você entendeu então que quanto mais conhecimento teórico você tiver sem ter campo de batalha, na prática é provável que esse conhecimento vai mais te travar do que te destravar, do que fazer você perder o medo, perder o receio de cometer algum erro. Você também entendeu que você vai errar e vai errar pra caramba, goste você disso ou não. E que, para que você tenha o primeiro resultado que você tem como objetivo ali, meio que existem aí uns 20, 30 erros que você tem que cometer até que você chegue lá. E a pergunta que fica é quanto tempo você vai demorar pra cometer esses 20, 30 erros? Enquanto você não cometer o resultado não vai bater na sua porta. Você também entendeu que mesmo depois que você acertar, tiver seus primeiros resultados, já estiver, né, naquele primeiro nível que você tinha idealizado, vão chegar momentos em que, pra você crescer, você vai ter que aplicar novas coisas, testar novos caminhos e que nesse momento você vai errar de novo e muito e tá tudo certo. Você vai estar errando porque você tá procurando o caminho do próximo nível. Ou seja, você não vai errar só agora, até quando você estiver tendo resultado, estiver naquele nível que você tanto quer estar, você vai errar pra caramba. Então perde esse medo logo. Se pro primeiro resultado você teve que cometer 10, 20 erros e depois que você cometeu ele você foi pro primeiro resultado, no segundo resultado vai ter 10, 20 erros também que quando você cometer eles você vai pro segundo resultado. A pergunta que fica é quanto tempo você vai demorar pra cometer esses erros que você precisa cometer para que após eles você chegue aí no teu próximo nível. quanto antes você cometer esses erros antes o próximo resultado vai bater na tua porta. E é justamente nesse momento em que você tá quase indo explorar novos caminhos que podem te trazer novos erros que o quarto ponto entra com uma importância gigantesca. E esse quarto ponto é o seguinte se você tem alguns caminhos algumas possibilidades diante de você e você tem um conhecimento você estudou você fez treinamentos você tem uma base que de uma forma ou de outra pode te ajudar a escolher o melhor caminho a se seguir pra que você erre menos. Então na prática o que acontece é que você vai ficar pensando na melhor forma de agir pensando no melhor caminho a se prosseguir pensando em como fazer tudo de forma perfeita pra que você não erre. Basicamente você fica com um perfeccionismo gigantesco. Trazendo pra um cenário do digital vamos pensar que você tá criando uma página de vendas aí no teu site. Você já criou a tua página o escopo dela tá todo pronto o design tá pronto os textos estão prontos mas ao invés de simplesmente jogar ela nos anúncios né anunciar mostrar pro público ver quais vão ser os números que essa página vai te trazer ao invés de fazer isso você fica olhando pra ela ali no teu site e fica tentando mexer em cada vírgula em cada detalhe em cada mísera informação que tem dentro da sua página pra tentar fazer com que ela fique perfeita e a partir do momento que ela estiver perfeita e você colocar ali no campo de batalha ué ela tá perfeita então é claro que não vão ter erros e que você vai ter resultado rapidamente o grande problema é que esse perfeccionismo do quarto ponto ele é muito baseado naquilo que tá na sua mente é muito baseado naquilo que você imagina que é o cenário perfeito pra aquilo que você tá criando só que esse perfeccionismo ele não é baseado em números ele não é baseado em dados concretos ele é baseado na tua opinião na tua bagagem no teu conhecimento no teu histórico e se não tá errado errada não de tentar dar o seu melhor e fazer da melhor forma possível entretanto fica muito esperto muito esperta porque a partir do momento em que essa preocupação com cada detalhe faz com que você demore bastante pra testar essa página de vendas nesse exemplo que a gente tá trazendo vamos falar que você demora uma, duas semanas a mais pra testar porque ficou com cada detalhezinho igual você gostaria que tivesse ficado só que aí quando você coloca lá no campo de batalha a sua página perfeita não deu resultado ou seja você cometeu um erro e tá tudo bem então você vai ter que pegar a página e vai ter que melhorar só que agora melhorar com base nos números que você analisou que você teve ali nos anúncios que você fez então agora você vai fazer uma otimização muito mais direcionada e certeira porque ela é baseada em números e não apenas em opinião só que se você também ficar de perfeccionismo nessa próxima otimização e acabe demorando mais uma, duas semanas pra testar ela de novo ué pensando que você vai cometer 20 erros no exemplo que a gente tá trazendo aqui 20 vezes 20 20 vezes 2 dá 40 semanas 40 semanas dividido por por 4 dá 10 você vai demorar 10 meses pra passar pro próximo nível por quê? porque ficou de perfeccionismo em cada um cada uma dessas fases não trouxe velocidade não aplicou aquilo que você sabia que podia ser aplicado e já testou rapidamente não se preocupou em errar rápido meus amigos de verdade ó eu já vi tanto aluno nosso perder meses às vezes anos por causa desse tal desse perfeccionismo então se você tem um pouco disso por mais que seja difícil se controla e tenta trazer velocidade porque no final das contas esse perfeccionismo ele acaba sendo gerado por comparações que você acaba fazendo entre o teu projeto entre aquilo que você tá criando e um projeto de outra pessoa que você viu na internet ou que você conhece você olha lá pra parada dela e fala meu Deus se o meu não tiver desse nível dessa forma com esses detalhes com essa qualidade não vai dar certo mas nem sempre é bem assim que a banda toca então o quinto tópico é tome muito cuidado com algumas comparações que às vezes a gente acaba fazendo entre o nosso projeto aquilo que a gente tá fazendo aquilo que a gente tá executando e algo que a gente vê de uma outra pessoa na internet porque nem sempre aquilo que tá funcionando pra ela vai ser exatamente o que vai funcionar pra você e é bem sério isso aqui que eu tô te falando não se esqueça que você tá na internet e às vezes a pessoa vira e te fala que a vida dela tá assustadoramente maravilhosa que tá tudo dando certo que ela tá vivendo um mar de rosas e que aquele projeto que eventualmente você tá se inspirando é tipo que uma mina de ouro a pessoa tá te falando isso mas pô a gente tá na internet será mesmo que essa vida de cinema que eventualmente ela tá te propagando é o que realmente ela vive é o que realmente acontece sem citar nome de ninguém mas fica esperto fica esperta tem muita gente que finge um tanto de coisa na internet que na realidade não é e eventualmente você tá se atrapalhando por se comparar com uma pessoa que tem só imagem mas não tem de verdade o resultado e o lastro que você quer tanto ter com aquilo que você tá criando com aquilo que você tá executando então acredita mais no seu conhecimento mais nos nos seus números nas suas análises naquilo que você tá vendo que realmente tá funcionando no mercado do que eventualmente em uma comparação meio injusta que você acaba fazendo com um guru ou uma guru que você viu aí na internet e pra gente finalizar agora o nosso vídeo os dois últimos tópicos que pra mim assim são os mais importantes que eu acho que mais trava todo mundo e que acredito que você mais tem que refletir pra cair pra dentro logo daquilo que você tem que cair e ir em busca do resultado então vamos lá se liga o sexto tópico é se a opinião de outras pessoas que você conhece às vezes família esposo esposa amigo amiga pai familiar se é a opinião de alguma pessoa próxima a você se tá fazendo com que você tenha cada vez mais medo de tentar tá fazendo com que você tenha cada vez mais insegurança a respeito do que você tá fazendo se é uma opinião que na verdade não é uma opinião e sim uma pessoa te falando algo pra tentar impor uma forma de pensamento que ela tem perante a você perante a tua vida ela querendo mandar e você mesmo e às vezes mandar sem ter o resultado que você quer ter é o que a gente mais tem é um tanto de familiar quebrado querendo te falar o que é o melhor a se fazer pra que você ganhe dinheiro é um tanto de amigo ou amiga ou familiar que tem um relacionamento fracassado tentando te dizer o que você tem que fazer no seu relacionamento pra dar certo ou então um tanto de pai ou mãe que os filhos detestam eles querendo te dizer como você deve criar os teus filhos pô, não faz sentido algum então não deixe que a opinião dos outros por mais que sejam próximos a você você ame e saiba que eles se preocupem não deixe que essas opiniões te travem será mesmo que eles sabem o que é o melhor pra você? será mesmo que você devia estar com esse medo esse receio e essa vergonha porque eles estão te falando algo que vai contra aquilo que você quer fazer? e por outro lado eventualmente você até depende desse seu familiar pode ser o teu pai a tua mãe pode ser um parente um esposo uma esposa se além de tudo você ainda depende dele pra viver se essa pessoa te dá casa comida segurança abrigo e tudo isso acaba tornando essa sua decisão cada vez mais difícil em ambas as situações eu quero te trazer uma frase que eu falo muito aqui no escritório pros meninos falo muito pros nossos alunos e ela fez muita diferença na minha vida ainda não é a resposta da pergunta não vai ser logo em seguida mas essa frase é a seguinte qual é o seu CPF e que dia que você vai comprar o seu próprio CPF e vai apossar dele vou repetir qual é o seu CPF CPF mesmo de documento qual é o seu CPF que dia que você vai se apossar dele e comprar ele pra si próprio pra si própria porque a partir do momento em que você fica pensando muito na opinião de uma outra pessoa pra que você faça algo na tua vida ou então que você deixe de fazer coisas pra você porque o outro vai achar ruim ou o outro acredita que você deve ir por outro caminho em resumo essa outra pessoa não tá de acordo não tá apoiando o caminho que você quer percorrer se você vem agindo e tomando as suas decisões com base nessa opinião ou nisso que essa outra pessoa quer é porque você não é dono nem dona do seu CPF é igual criancinha quando uma criança quer fazer qualquer coisa quer ir na casa do amiguinho o que essa criança tem que fazer ela tem que ir no pai na mãe ou na pessoa que cria ela e fala assim papai posso ir papai você me leva papai você me dá dinheiro papai você me busca papai será que eu posso ir mesmo ou seja ela não toma as próprias decisões da vida dela ela não toma as decisões do CPF dela é uma criança só que tem tanta criança de 30, 40, 50 anos de idade viu então o sexto tópico você fica com essa pergunta aí qual é o seu CPF que dia que você vai comprar ele pra si próprio que dia que as decisões do teu CPF vão passar a vir a partir de você e a partir daquilo que você acredita essa é braba pensa nela aí e agora por fim a resposta da pergunta que a gente começou o vídeo a pergunta é o que o seu silêncio diz nossa eu adoro essa pergunta toda vez que que eu escuto ela que eu falo ela eu fico pensativo aqui mas a resposta que eu recomendo que você leve aí pra tua vida se fizer sentido porque pelo menos pra mim aqui e pra todo mundo que normalmente eu compartilho sempre faz bastante a resposta é que o seu silêncio diz tudo sobre você se você tá agora pensa que você tá agora numa mesa de jantar com a sua família com seus amigos sua família seus parentes as pessoas que você mais gosta e mais são próximas a você quando você tá caladinho caladinha só comendo a tua comida ali e viajando na maionese e qualquer pessoa que tá ali na mesa olha pra você ou conversa com alguém do lado sobre você o que eles vão pensar eles vão pensar que você é uma pessoa próspera empoderada que tem uma energia forte tem uma energia de crescimento que tem que busca por evolução e crescimento que busca da sua forma do teu jeito e com tua visão de mundo chegar muito mais longe do que eventualmente todo mundo que tá ali chegou e na maior humildade sem tratar ninguém mal só correndo atrás do seu seu silêncio diz que você trabalha pra caramba corre atrás do que é importante pra você e que não importa quantas portadas da cara você tome ao longo da tua jornada você sempre vai seguir no teu caminho e vai ficar ali e permanecer até concluir o teu objetivo é isso que o teu silêncio emana ou então o seu silêncio o seu medo a sua omissão o fato de você sempre concordar com tudo que todos falam pra você sempre respeite o que eles dizem e não tenha muito a tua própria força do CPF a tua própria energia de decisão aí nesse caso por mais que eventualmente você pense que o seu silêncio tá te mantendo seguro segura que o teu silêncio tá te poupando dor de cabeça que o seu silêncio tá fazendo com que as pessoas não te enchem o saco que a sua omissão na verdade na verdade tá sendo positiva não tá te atrapalhando tá só te dando paz por mais que você pense isso será que quando alguém ali nessa mesa de jantar que você tá onde você tá de boa viajando na maionese comendo sua comida ali alguém quando vira pra pessoa do lado e fala e o fulano hein e a fulana mesmo sem você dizer uma palavra o teu silêncio vai fazer eles falarem o que de você eles vão falar assim caraca mano é um foguete falar meu Deus me inspiro nunca imaginei que na nossa família ia ter uma pessoa tão guerreira desse jeito tão sonhadora tão alto astral tão obstinada pra concluir seus objetivos ela vai falar isso ou vai falar assim ah cara tá aí né tá num emprego ruim ganhando um dinheirinho ou então tá desempregado desempregado parece que não quer trabalhar não conversa muito com os outros não tem muita opinião própria seguir na vida né qual é a resposta pra essa pergunta na tua vida hoje o que o seu silêncio diz caraca João gostei entendi mas o que que eu tenho que pensar a partir disso você tem que pensar o seguinte se hoje em dia o seu silêncio não faz com que as pessoas mais próximas a você as pessoas que mais te conhecem as pessoas que mais te amam te vejam te enxerguem e falem de você da forma que você sabe que eles poderiam falar você tem o teu objetivo na tua cabeça se você tivesse ali hoje em dia o seu silêncio a forma com que essas pessoas te veem te enxergam e até conversam com os outros sobre você mesmo enquanto você não reproduziu uma palavra essa forma condiz com aquilo que você sabe que essas pessoas poderiam estar falando essa forma condiz com aquilo que você sabe que é a sua capacidade máxima essa forma condiz com o nível que você sabe que você pode chegar se o seu silêncio se sente que você reproduza nenhuma palavra pra ninguém ainda não está fazendo com que as pessoas te enxerguem da forma que você sabe que elas podem te enxergar aí é um grande sinal de que tá faltando atitude porque o silêncio só fala tudo a respeito de uma pessoa a partir do momento em que as atitudes que essa pessoa tem a partir do momento em que os resultados que essa pessoa tem já falem tão alto por si só que não é necessário que ela nem abra a boca pra falar alguma coisa se as suas atitudes se as suas iniciativas se teu dia a dia e sua energia ainda não falam por si só se ainda são necessárias palavras às vezes pra se defender e fazer o outro te enxergar aí pode ser um grande sinal que você tem que ligar um alerta aí na tua vida porque até existem pessoas que na palavra né na imposição no grito na força conseguem fazer com que os outros a respeitem com que os outros a vejam como de uma forma ou de outra uma pessoa empoderada digamos assim mas quem cuida do próprio CPF tá no campo de batalha tá cometendo os erros necessários seguindo na trajetória estudando tentando evoluir caindo pra dentro do mundo quem tá nessa frequência nesse dia a dia e nessa atitude não precisa falar uma palavra sequer o próprio silêncio dela já diz tudo o que todos precisam saber sobre ela e ela não precisou reproduzir nenhuma palavra sequer enfim meus amigos e minhas amigas você precisa errar muito e rápido se não muito provavelmente você vai continuar sendo apenas somente mais um